A construção de um autódromo no Rio de Janeiro para tentar levar a Fórmula 1 ao Estado tem gerado grande polêmica. O local escolhido é uma área que não pode ser desmatada e fica num bairro violento. Rio e São Paulo competem pelo evento que pode trazer ganhos econômicos e políticos. O Rede TV News exibe hoje a segunda e última reportagem especial sobre essa história. O terreno de 4,5 quilômetros quadrados em Deodoro, na zona norte do Rio, em que a Prefeitura pretende construir o autódromo, fica num bairro violento. É só mais um ingrediente para essa polêmica. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, o número de roubos aumentou 44%. De janeiro a maio de 2018, foram 1.707 casos. Já no mesmo período deste ano, 2.466. E os problemas não param por aí. Esta é a última floresta de Mata Atlântica localizada em terreno plano na cidade do Rio de Janeiro. Já existe, inclusive, um projeto de lei para transformar tudo isso aqui em área de proteção ambiental. Ela não é formalmente um parque ou uma reserva ainda. Ela já deveria ser. Mas há, sim, todo um arcabouço legal que protege essa área. A começar pela lei da Mata Atlântica. A lei da Mata Atlântica define que não é permitida a supressão de vegetação de Mata Atlântica remanescente, especialmente quando há presença de espécies ameaçarem a extinção. E existe um laudo do Jardim Botânico que aponta algumas espécies da flora ameaçarem a extinção. Apesar da polêmica, a Prefeitura do Rio precisa do autódromo pronto o quanto antes. Rio e São Paulo travam uma forte disputa para receber a etapa brasileira de Fórmula 1 de 2021. Você pode se perguntar por que dessa disputa. A resposta vale mais de 300 milhões de reais por ano. É o valor que, segundo a Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, a prova trouxe de negócio à capital paulista no ano passado. Se São Paulo estivesse em dia com a Fórmula 1, talvez não houvesse nenhuma discussão. Porque a primeira decisão que se deve tomar no que toca ao local da corrida não é sequer do Brasil, mas é dos organizadores da competição. Então eles é que têm que decidir onde eles querem fazer as corridas. Se eles querem mudar de São Paulo para o Rio, deve ter alguma razão. Então eu acho que a gente começa perguntando para eles por que é que eles estão fomentando essa ideia de trocar a corrida de São Paulo para o Rio. Respondido a essa pergunta, a gente tem que avançar numa segunda. Se não há nenhum problema com o GP de São Paulo e há a vontade de um GP no Rio, por que não fazer os dois? Em meio à disputa entre Rio e São Paulo estão os moradores de Deodoro. Muitos não estão felizes com o possível empreendimento. Luiz Felipe, fundador do movimento SOS Floresta Acamboatá, diz que o autódromo deveria ser construído em outro lugar. Eu como morador posso dizer que ambientalmente isso é um holocausto ambiental, até porque é uma área que impacta direto no clima do bairro. Em dias muito quentes nós percebemos que em torno da floresta é uma temperatura mais agradável. E a construção do autódromo é importante sim, mas que seja feita ao lado, aqui onde não tem árvores. Não faz sentido derrubar 200 mil árvores para se construir esse autódromo. Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente afirmou que não há processos contra a construção do autódromo no âmbito da autarquia. O INE, Instituto Estadual do Ambiente, disse que aguarda a apresentação do estudo de impacto ambiental para dar continuidade ao licenciamento do autódromo. Nós entramos em contato, mas não obtivemos respostas da Secretaria de Polícia Militar sobre o aumento da violência na região e que ações pretendem desenvolver com a possibilidade da construção de um autódromo no local. Legenda Adriana Zanotto